Música Levar sabor e consciência aos clientes nem sempre é uma tarefa fácil. Mas é isso que o restaurante vegetariano Fast Bistrô tem feito em Santa Maria. Criado em 2008, aderiu ao cardápio totalmente vegetariano há cerca de 4 anos, pela própria demanda dos consumidores e também por uma mudança nas convicções pessoais do proprietário. Esse processo ocorreu de uma forma onde os clientes vieram trazer essa demanda, pois nós não éramos vegetarianos e foi na verdade um encontro com o despertar de uma consciência. Ou seja, nós fomos querendo entender o porquê que existia o vegetarianismo e com ele o veganismo e acabamos entendendo que era uma filosofia indevida a ser adotada. O vegetarianismo como um todo no Brasil e no mundo está crescendo de forma exponencial. E acreditamos também que, sobretudo as novas gerações, já vêm com esta visão mais consciente e que ofereça um menor impacto ao meio ambiente através da adoção da dieta vegetariana. Música 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 Música